Fala galera do canal, e aí, beleza? Vamos dar continuidade à estratégia que está gerando maior polêmica. É, tem gente que fala, tá bom, tá bom, já chega, já aprovou. Tem gente que fala, continua, vai mais, vai mais. Vamos continuar. Mas hoje, oitavo dia, oitavo vídeo que a gente está fazendo, começamos aqui, tem gente também que está perdido. E aí, começamos nesse vídeo aqui, nesse vídeo, há duas semanas atrás aqui, mais uma estratégia top, Deriv 2022. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Hoje é o oitavo vídeo, seguindo a estratégia, fazendo 2% ao dia, um momento zoião. Então, aí, daqui, nesse vídeo, a gente começou, no primeiro vídeo, com 98 dólares, e paramos nesse último vídeo com 181 dólares. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo, vídeo a vídeo. Esses aqui do meio, assim, são vídeos curtinhos, que tem esse símbolo aqui, ó. São shorts. O YouTube agora liberou para a gente fazer vídeos de 15 segundos, mandar um recado, brincar com a galera, tal. Então, esses vídeos curtos, não contam, que eles são shorts, é vídeo de 15 segundos, só para a gente mandar algum recado aí. Beleza? Alguma coisa engraçada, alguma coisa boa, notícia boa, avisar que vai ter um vídeo maneiro. Então, são vídeos shorts, de 15 segundos. Então, o que está contando é esse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esse hoje é o oitavo, que a gente vai fazer aqui na Deriv. Aqui está Binary, para quem não conhece, está chegando agora. Isso aqui, Binary ou Deriv, é a mesma coisa. Se quiser operar na Deriv, a gente vem aqui, ó. E clica aqui em Deriv, está vendo? É a mesma coisinha aqui, ó. Guarzinho. Aí tem gente que se perde aqui, porque a Deriv, ela abre de uma maneira diferente aqui. Ela abre no gráfico, quer ver, ó. Deixa ela abrir aí, né, quando ela quiser. Não esquece de inscrever-se no canal. Isso mesmo, larga de ser mocegão. Fica vendo o vídeo aqui, não está inscrito no canal. Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o seu like e o seu comentário é muito bem-vindo. Se você está gostando desses vídeos que a gente está fazendo, feito esse hoje, é o oitavo vídeo em sequência, subindo um valor de estratégia com a meta de 2% ao dia. Então, você deixa o seu comentário falando se a gente continua ou não. Eu estou dependendo disso. Quanto mais você comentar, continua. Eu vou ver quem comentou, continua. E quem comentou, não continua. Porque eu já acho chato ficar fazendo a mesma coisa sempre. Mas tem muita gente pedindo para continuar. Vamos continuar. Então, vamos lá. Abriu aqui, ó. Deriv. Então, Deriv ou Binary é a mesma coisa. Vem aqui em The Trade. E veio aqui em Smart Trader. É um layout mais limpo. É mais bonitinho e tal. A Deriv é o layout novo da Binary. Então, é a mesma coisa. Aqui é Deriv e aqui é Binary. Só que você loga com o mesmo e-mail, a mesma senha. Tá ok? A Deriv é a maior e mais antiga corretora de opções binárias do mundo. Muito, muito. Mais de 20 anos online. Então, não precisa nem falar nada, né? Então, vamos lá, galera. Cadê, cadê, cadê? A gente está aqui na conta USDT. USDT. Cadê, cadê? É USDT? É. Bora, 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 bora. Eu acho que a minha internet está... Pô, a internet é de quase 400 MB e tem alguma coisa errada. Está demorando. Pronto, está aqui. É USDT, 181 dólares e 56 centímetros. Beleza? E vamos lá para a nossa estratégia. Deixa eu fechar aqui a Binary, né? Fechar a Binary. Trabalhar hoje nesse layout novo aqui da Deriv. Vou puxar ele para cá. E a gente vai para a nossa estratégia. Quem ainda não sabe como funciona, vê os últimos vídeos aí. Você vai ver desde o primeiro a sequência, como é que a gente monta a estratégia. Porque se eu ficar explicando em todos, fica um vídeo com 40 minutos e eu já falo pra caramba, né? Índice sintético. Índice sintético. Vamos aqui. E vamos para o índice sintético de 10, sem ser de um segundo. Vamos para Only Ups ou Only Downs, que é sempre acima, sempre abaixo. Você pode botar o seu em português aí, só querer. Cinco, cinco não. Dois tic-tacs. Aqui, tic-tac. E às vezes aparece aqui segundos, minutos. Deixa tic-tacs. Beleza? Vamos lá para 0.35. E vamos fazer o seguinte. A gente vai, do jeitinho que está aqui, está vendo? Booty Team, marcado, copiar o navegador. Copiei. Vou minimizar esse aqui. Show de bola. E vou abrir outro navegador igualzinho, com a mesma configuração, para abrir duas janelas. Quem está acompanhando esses oito vídeos aí, já sabe como funciona. Vai abrir duas janelas iguais. Bora, 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 bora. Pronto, abriu. Duas janelinhas iguais. Minimizo também. E vou botar aqui assim. Uma para cá. Fechar ela aqui bonitinha assim. Pronto. A outra eu vou fechar também aqui. Bem bonitinha. Encostar ela aqui para ficar legal. E vamos botar uma para cima. Está vendo aqui? Para cima. E a outra para baixo. Ao contrário, assim. Pronto. Está aqui. Uma para cima e uma para baixo. A configuração é a mesma. 35 centis. Dois chiques. Beleza? Uma para cima e uma para baixo. E a gente dá um clique aqui e um clique aqui. A gente só espera mudar a numeração aqui. Quando ela muda, aí é o tempinho que a gente tem para dois cliques. Por isso, não dá para botar no de um segundo aqui na volatilidade. Ok? A gente tem 181 dólares e 56. Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. 181 dólares, vírgula 56, vezes 2%, que é a nossa meta diária. Dá 3 dólares e 63, mais a banca, né? 181 dólares, vírgula 56. É igual a... Nós temos que chegar a 185 dólares. 185 dólares e 19 centos. Beleza? É a nossa meta de hoje. Então, tem gente que fala, ah, mas dá muito martingale. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Ah, no vídeo anterior você arriscou muito para recuperar. E blá, blá, blá. Eu estou mostrando que dá para a gente ganhar. Eu estou há uma semana. Comecei com 98 dólares. E já estamos com 181 dólares. Eu acho que isso é resultado, né? Se você pegar 98 dólares e botar na gaveta. Daqui a uma, duas semanas. Oito vídeos que eu estou fazendo aqui. Vai continuar os 98 dólares na gaveta. Se você botar em alguma outra coisa, também vai correr risco. Não é que aqui não tem risco. Aqui tem risco, sim, também. Só que a gente está mostrando que a estratégia é funcional. Que existem os riscos. Que a martingale é perigosa. Que você tem que saber o momento de parar a sua martingale. Eu aqui, já cheguei aqui a arriscar 60% da banca. 70% da banca na martingale. Mas eu fiz isso por quê? Porque 181 dólares não vão me fazer a mesma falta que faria para você. Entendeu? Você já virou operar aqui com banca de 50 mil dólares. 48 mil dólares. Então, 181 dólares não vai me fazer a mesma falta que faria para você. Então, o meu psicológico já é errado de eu estar usando isso. Porque o meu psicológico, ele, 181 dólares não vai se preocupar tanto. Mas, se a sua banca é pequena, se a sua banca é curtinha e você só tem esse dinheiro. Aí, você que tem que controlar até onde você pode ir na martingale. Ah, eu já perdi x, vou assumir esse erro. Vou voltar para o meu stake inicial. E, talvez, vou começar a operar de novo. Ou, talvez, só mais tarde. Ou, amanhã, quando eu estiver mais tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos esperar mudar ali para a gente ver os primeiros aqui. Vamos lá. Mudou dois cliques. Vamos ver se funciona do mesmo jeito com o layout novo aqui da Derby. Para a gente ver se funciona do mesmo jeito. Deu para cima, deu para cima ali. Para Aratibu. Aí, vamos lá para a primeira martingale. Cadê? Onde que está aqui, gente? Está aqui em cima. 70, beleza. Pronto, aqui. A gente tem que botar de um jeitinho que os dois fiquem sempre assim. Pronto, assim fica legal. Abaixo assim. 70 e 70. Ok. Esperar mudar o número. Ah, mas aqui também não dá para ver o número, né? É, aqui está meio esquisito. Espera aí. Deixa eu botar assim. Esse, um pouquinho para cá. Beleza. Pronto, agora dá para ver o número ali. É que eu gosto de ficar com o mouse mais para cima, assim. Pronto. Aqui. Vamos esperar mudar o número. Mudou dois cliques. Vamos dois cliques. Um para baixo. Isso. E ganhamos aqui, ó. Beleza. Aí, o que a gente faz? A gente volta para 35 cents. 35 cents. Show de bola. Quanto minutos tem aqui de vídeo? Deixa eu ver. Dez minutos. É, falei para cacete. Você fala? É que eu me empolgo. Eu falo para caramba. Eita, dada. Vamos lá. A gente vai fazer isso rápido. Bora. Vamos lá. Mudou ali. Dois cliques para aratibuba. Tem que chegar a 185 e 19. 185 e 19. Deu ruim no 2. Beleza. 70. É, muita gente fala. Ah, mas essa estratégia, ela dá muito martingale. Ela dá muito martingale 5. Ela não é tão fácil. Mas ela dá um lucro legal. E a gente está com duas janelas. E faz parte da estratégia esses martingales. Já tem que aceitar isso. Mas ela dá um lucro de 281%. Vamos esperar mudar o número. Mudou o número. Dois cliques. E vamos levando. É nisso que a gente tem que estar consciente aqui. É de risco? É. Mas está dando resultado. Ganhamos de novo aqui. E já estamos com 182. Vamos lá. Fechou aqui. Bonitinho. E voltamos para os 35 centauros. Aqui do início. Não é? Estou montando por aqui. Assim que a banca é pequena. Você pode aumentar o valor do stake. O valor da entrada. Dependendo da sua banca. E do seu coração. Gente. Isso é dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. O dinheiro é muito difícil da gente conseguir. Então a gente tem que ter um cuidado danado. Antes de fazer qualquer estratégia boa. Ou ruim. Ótima. Maravilhosa. Ou não sei o que. É. Testar. Na conta demo. E depois que testar na conta demo. Quando for para a conta real. Começar com pouca grana. Muita gente fala. Ah. É diferente na demo. Não é diferente. Ah. Não é o psicológico. É o psicológico. Na conta demo. Você não se preocupa. Você vai fazer martingale. Até de 10 mil dólares. Na conta demo. Não está perdendo nada. É claro que influencia. Vamos lá. Dois chiques. Então você tem. É bom você encarar a conta demo. Como você operaria na conta real. Com centavinhos. Com a mesma preocupação. Ganhamos de novo aqui. Vamos lá para 35. E 35. Esse é o oitavo vídeo dessa série que eu estou fazendo. É o oitavo vídeo já seguido. De uma banca que começamos com 98 dólares. Estamos com 183 ali. E eu faço questão que você vá aí nos comentários e fale. Eu vou pesar isso. Quem está falando continua. Ou quem está falando não continua. Manda mensagem pelo WhatsApp. Fala aqui embaixo. Nosso WhatsApp está aqui. No meio do vídeo. Aqui abaixo. Aqui. Abaixo essa lista vermelha aí. O nosso WhatsApp. Você já manda uma mensagem para a gente. A gente já bota você automático na nossa lista de transmissão. Ok? Então eu quero saber se é para continuar ou não. Porque eu já estou achando chato. Fazer a mesma coisa sempre. Porque eu acho que já provei aí que funciona. Que dá para ganhar dinheiro. Sim. Com essa estratégia. Ah, e por que você tem tanta estratégia? Porque a gente tem a opção de ter tanta estratégia. Ah, não vou usar essa estratégia hoje. Vou usar aquela outra. Ah, não vou usar essa. Vou usar aquela. Tem gente que gosta de uma. Tem gente que gosta de outra. Então a gente tenta fazer para todo mundo. A gente não pode agradar todo mundo, né? Mas tenta agradar alguns. E ficamos felizes com isso. Vamos lá. 35, 35. Vamos lá. Mudou o número ali. Vamos lá. Mudou. Mudou. Dois cliques. E a gente consegue, cara. Isso é o lance da meta. É a meta diária que se você tiver. Tem gente que não concorda. Ai, tem que fazer é muito mesmo. Mas você tendo uma meta diária. Fica bem mais fácil de você chegar onde você quer um dia. Aumentar a sua banca. Só que tem que ter outra coisa. É. Ganhou um dinheiro legal. Ganhou um dinheiro legal. Foi uma grana boa. Fez um momento zoião. Ganhou uma grana boa. A melhor coisa que você deve fazer para você não perder essa grana é você tirar ela. De repente você tinha mil dólares e passou para dois, três mil dólares. Você ganhou. Teve uma sorte danada naquele dia. Tira. Tira. Não deixa. Ah, eu tinha mil. Agora ganhei dois. Estou com três. Porra, tira mil e quinhentos. Deixa mil e quinhentos para uma banca ficar maiorzinha. Para você poder ter mais abertura para operar. Entendeu? Deixa mil e duzentos. Mas tira, saca ou bota para Bitcoin na própria Deriv. Mas não deixa ela nessa aba de operação. O seu lucrão. Ah, lucrou. Transforma em Bitcoin dentro da Deriv mesmo. Ou manda para a sua carteira. Ah, lucrou. Bota para dólar, para USDT. Tira, saca. Entendeu? Não deixa todo o seu lucro aí. Porque é tipo assim, você está arriscando. Isso não é um lance que é exato. Não é matemática exata. Ah, todo dia eu vou ganhar X. Não é. Não é. Quem falar que é, quem falar que ganha sempre. Quem falar que é o fodão das galáxias. Não é. Não é. Então vai ter dias ruins. Vai ter dias de perda. E nos dias de perda, é melhor que você já tenha tirado o que você ganhou. Tá bom? Dá bom ou tem que desenhar. Então aí teve até um cara que falou. Cadê aquela sua banca de 48 mil que você bota sempre aí de 30 mil, de 20 mil? Eu também gosto de ir no shopping gastar. Eu também gosto de comprar as coisas. Eu também gosto de proteger a minha grana. E eu não vou deixar uma grana na corretora. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos acelerar isso aí. Senão vai dar 50 minutos de vídeo. E mudou o número ali. Ponto. Vamos lá. Estamos em 183,19. Cara, a gente fica brincando aqui, zoando. Mas você vê que a estratégia é top, é boa. Dá para ganhar dinheiro. Tem momentos ruins como no vídeo anterior. Tem, sim. Eu exagerei. Eu passei e exagerei. Eu exagerei no martingale. Por quê? Porque eu estou gravando um vídeo. E quer dizer, quando volta, aí eu tive que acelerar o vídeo. E teve gente que falou. Pai, você no momento que recuperar, tem alguma coisa errada aí. Você acelerou o vídeo. Eu acelerei o vídeo para o vídeo não ficar por 50 minutos, mané. Aí você vai no YouTube. Tem um botãozinho na configuração do YouTube. Aí você desacelera o vídeo e vê a porra do vídeo todo. Entendeu? É só desacelerar. Aí eu acelerei. Eu não mudei, não cortei. Não editei nada. Eu acelerei o vídeo. Aí você vai no YouTube. Tem um botãozinho na velocidade. Aí você bota na velocidade zero, lá menos cinco. Aí você vai ver tudo devagarzinho. Pega com paciência. Pega um cafezinho, toma uma cervejinha e vê do jeito que você quer. Pangaré. Vamos lá. Cadê? Nós ganhamos, né? Ganhamos. Aí vamos esperar mudar o número. Vamos lá. Mudou. Ai, mudou não. Mudou não. Ah, meu Deus do céu. Eu cliquei errado agora. Tomara que dê bom. Mas eu cliquei errado. Demorei muito. Oh, deu ruim. Vamos mudar aqui. Dei mole agora. Eu achei que tinha mudado o número ali. Aí cliquei. Cliquei num, esperei o outro. Ih, que merda que eu fiz. Vamos lá. Tem uns programinhas aí no comentário que o pessoal botou que dá pra clicar ao mesmo tempo, tá? É que eu não gosto de baixar esses programas assim pra esse computador. Aí dá pra clicar nos dois botões ao mesmo tempo. Tem uns comentários aí que a galera tá mostrando qual é o programa. É esse número aqui que tem que mudar. Quando ele muda, a gente dá os dois cliques. Mudou. Dois cliques. Eu acho que agora foi de boa. Vamos lá. Aí, foi certinho. Pronto. Ganhamos. Beleza. Ó, 185. Cara, já estamos quase na nossa meta que é de 185,19. Ó. Falta 10 centavos. 11 centavos, né? 11 centavos. Mas se faltam 11 centavos, não bateu ainda. Vamos lá. A gente tem que chegar no que a gente falou. É 35 e 30. Ó, toda operação feita em conta real, você tem que olhar isso aqui, ó. A referência da sua transação, tá vendo aqui? Toda operação feita em conta real tem que acabar com o número 1. Se ela terminar com outro número, ela não tá sendo feita na conta real. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 35. 35. Ah, tá aqui. Despeita aqui. Esperar mudar. Mudou. Dois cliques. Beleza. Vamos aguardar. Paranatibum e, opa, deu para baixo, vamos para 70, 70 e 70, 70 e 70, espera mudar o número, mudou o número, ai meu Deus do céu, dei mole de novo, cliquei aqui, mas não cliquei, será que eu vou dar sorte? Então já passamos aqui, da nossa meta, 185 e 65, oitavo vídeo, oitavo vídeo mostrando que dá sim, basta você ter gerenciamento, você está com a tua cabeça preparada, com a tua meta preparada, você não tem que ser zoião, Ah, eu tenho 100 dólares, eu vou fazer 200 dólares hoje, pode fazer sim, pode fazer, eu já fiz 300% de banca aqui mostrando para vocês o que não é para fazer, entendeu? Você pode fazer um dia, você pode fazer dois dias, pode dobrar, multiplicar 5 vezes a sua banca, mas isso não é todo dia, isso é raro, Ah, e 2% ao dia dá para fazer todo dia? Também não, também não, vai ter dias ruins, vai ter dias ruins, mas, se você tem uma meta de 2% ao dia, a possibilidade de você ter consistência, de você crescer a sua banca, os seus lucros, crescer os seus saques, a possibilidade é maior, você com uma meta de 2%, 3% no máximo ao dia, dependendo do tamanho da sua banca, entendeu? Com essa estratégia, ou com outras, ou com robô, e eu acho que, se você tem isso na sua cabeça, se você tem um controle emocional, se você sabe o momento de parar quando você está perdendo, se não multiplicar o seu stake, não multiplicar, não usar muito o martingale, também tem que saber isso, isso, então, isso vai controlar a sua banca, isso vai fazer a sua banca crescer, e o TT, que é o tempo de tela, quanto mais tempo de tela você tiver, tem gente que quer operar aqui, mas ele não sabe nem logar direito na Deriv, na Binary, fuça o site todo, olha ele todo, vê como funciona, pesquisa sobre opções binárias, existe uma polêmica, que, ah, opções binárias não é bom, o que é bom é o Forex, o que é bom é aquilo, então, tem a galera do lado que adora opções binárias, tem a galera que não adora opções binárias, porque opções binárias, tem países que não aceitam opções binárias, não aceitam porque opções binárias, ela não faz parte do mercado financeiro, ela é uma espécie de espelhamento do mercado financeiro, tudo que a gente movimenta aqui, não vai para as empresas que estão ali no mercado financeiro, não vai para a Eludó, não vai para nada, porque a gente está fazendo um espelhamento, opções binárias é mais ou menos isso, entendeu? Aí tem muita gente que, ah, mas é, porque não dá lucro para um monte de gente lá grandão, então eles odeiam opções binárias, mas dando lucro para a gente está bom, né? Então é isso galera, batemos a nossa meta aí, que era de 185,19, chegamos a 185,65 no oitavo vídeo dessa sériezinha aí, agora se você quer que eu continue ou não, você manda aí nos comentários, manda mesmo, continua, continua, então não continua, não continua, entendeu? Valeu, não precisa me xingar não, se xingar também, valeu, não se esquece, não esquece, não esquece, inscrever-se no canal, clicar no sininho e deixar o likezão aí, o seu comentário também é muito bem-vindo, beijão, fui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri